É um prazer muito grande nós estarmos iniciando mais um programa Papo de Graça. Hoje é o dia 9, né? 9 de junho de 2009. E você que está com a gente, os muitos e muitos que têm estado, recebam o melhor carinho, o melhor abraço. E eu quero começar o programa de hoje fazendo uma retratação, um pedido de perdão ao nosso irmão Alenol, é isto? Anelal. Anelal. Houve uma leitura equivocada do que ele escreveu e eu, já cansado do fato de que existem umas três pessoas que entram no chat, não para fazer perguntas, mas para distrair e ficarem na brincadeira, e eu sei os nomes das três. E quando veio aquela informação na sexta-feira passada, eu aproveitei o pacotão inteiro e dei logo aquela bronca. E o coitado do nosso irmão Alenal foi quem recebeu, foi o para-raio disso aí, que eu reforço. Isso aqui é só para fazer perguntas, não é um chat para conversas paralelas. É para, havendo uma pergunta, você perguntar só isto, não é? Há muitos chats para os quais a pessoa pode ir para ficar chateando mesmo. Mas aqui não, aqui é para pergunta, é uma coisa séria. Então, se você tem uma dúvida, faz uma pergunta. Não fica chamando os outros, distraindo, nem com qui-qui-qui, rá-rá-rá, nem isso e aquilo, porque não é o objetivo, não tem essa infantilidade, isso já é. Mas o coitado do nosso querido irmão virou o para-raio e levou o que não devia. E eu quero pedir perdão a ele, em nome do Senhor, em nome da minha consciência de irmão e de cristão. E rogar a Deus que não tenha ficado nenhuma raiz de amargura no seu coração. Nós já trocamos uns três e-mails de lá para cá. E o meu coração ficou completamente convencido da sinceridade dele. Além do que, ele conta com o testemunho do Fonseca, que já o conhece aqui do chat, do Edivaldo, que acompanha tudo. E que me disse, olha, tem lá uns 13 e eu lhe digo os nomes, eu vou poupar os nomes. Mas fique sabendo que eu sei, mas o Alenau não. O Alenau realmente digitou errado o que ele queria dizer e foi mal compreendido. De modo, meu irmão, me perdoe e eu espero que eu receba de você a devolução do seu carinho. Hoje de manhã, eu tive uma profunda tristeza. Na internet, você acaba projetando sobre os outros aquilo que você tem. É verdade que eu não sou ingênuo. Cada carta que eu leio, eu leio tentando discernir aquele espírito por muitas formas e modas. Mas existem pessoas de dissimulação profunda. E hoje uma pessoa me escreveu uma carta de um carinho solidário, cristão, verdadeiro, preocupado, íntimo por uma pessoa que ela sabe que eu conheço, fazendo algo, uma leitura correta, a meu ver, do estado em que a alma dele está. Muito angustiado e dizendo, eu estou lhe compartilhando isso, pedindo a sua oração. Por ele, porque eu o amo muito. E eu respondi dizendo, olha, de fato ele está nesse estado mesmo e é para orar por ele, porque ele ficou nesse limbo. Aí, dez minutos depois, uma outra pessoa me escreve com a carta que ela tinha me escrito, a carta que eu tinha respondido a ela, perguntando o que era aquilo. É esse tipo de coisa que faz com que você não possa praticamente confiar em ninguém na internet. Então, eu que nunca respondo a cartas desse tipo, mas amo tanto essa pessoa que foi mencionada, fiquei com o coração absolutamente internecido, porque do lado de lá me parecia ver alguém extremamente sincero e amiga dele. E aí, é um lobo vestido de ovelha, querendo disseminar maldades, perversidades, perversidades diabólicas que estão repreendidas em nome de Jesus. Eu, cada vez mais, só responderei cartas íntimas de pessoas que eu conheça na intimidade. As demais vão para o delete, se forem apenas informações desse tipo. E eu respondo apenas cartas de gente me fazendo perguntas sobre seu próprio coração, sua própria angústia. Ou uma dúvida bíblica real que não esteja respondida no site. Ou uma questão objetiva, sincera, que também não esteja respondida e que eu verifique que seja útil àquela pessoa. E há muitas outras que provavelmente tenham a mesma dúvida. De modo que, de antemão, já expondo o meu coração aberto diante de Deus, que eu peço a ele que nenhuma seta perversa chegue ao coração dessa pessoa que, embora esteja vivendo essa crise, não tinha que ser objeto de nenhum tipo de triangulação de perversidade. E, na parte que me diz respeito, eu quebro e parto isso na autoridade da verdade e do Evangelho. Aprendendo com esta lição e pedindo a você que também fique de olhos muito atentos, porque tem gente que tem a habilidade de escrever como anjo de luz, para ver se entra na intimidade do calor da sua sinceridade. E depois quer usar aquilo para prejudicar outras pessoas e a internet está cheia disso. Uma terceira palavra nesse mesmo espírito foi sobre a crítica que eu fiz na sexta-feira passada da Orkut, terminando o programa, em razão dos perfis, da falsificação dos perfis. Realmente, o que eu disse sobre o Orkut é o que eu penso sobre o Orkut. Eu reconheço que existem milhões de Orkut dentro do Orkut, como tem Orkites dentro do Orkut. E tem Orquídeas dentro do Orkut. Tem muito Orkut também no Orkut. Tem de tudo lá no Orkut. Em geral, a minha rejeição ao Orkut tem a ver com o fato de que a minha experiência, assim que surgiu e que virou uma febre, eu obviamente falei, bom, pode ser um instrumento de comunicação do Evangelho. Fui lá ver como é que era. E aí eu fui vendo que dificilmente acontece ali dentro genuína comunicação do Evangelho. O que acontece normalmente ali dentro é muita fofoca de evangélicos, uns sobre os outros e sobre questões que em geral geram mal conversações que corrompem bons costumes. Aí eu comecei a ver, por exemplo, o meu nome no Orkut. Comunidades em meu nome que eu nunca nem sonhei. As mais variadas. E os outros foram criando. E foram criando. E vão criando. Não, nunca criei nenhuma. Eu particularmente, nunca. Aí depois a minha mana com mais alguns irmãos amados, muito amados e de confiança, me sugeriram que eles poderiam criar uma comunidade oficial minha no Orkut. Falei, olha, desde que eu não precise aparecer, nem ir, porque não é meu meio. Eu não sou de scrap pra cá, nem de não sei o quê. A minha vida não tem esse tempo. O site já me absorve todo. O que eu faço aqui já me absorve por inteiro. As coisas da vida me absorvem por um todo. Então o tempo que eu tenho pra internet, fora o que a gente está fazendo aqui, que é mais do que a internet A, o tempo que eu tenho na internet é e-mail pra responder questões aflitas e o que eu posto no site. Fora isso, eu não tenho tempo pra mais nada. Eu não consigo praticamente ir ao blog do caminho. Eu vou lá uma vez por semana, só pra ficar cada vez mais grato ao Chico e mandar mil beijos pra ele e dizer como tá bonito. Porque o site, ninguém tem ideia do quanto ele me devora o dia inteiro. Não dá pra você ficar passeando por aí. Não sobra esse tempo de navegador pra mim. Eu tô ali no converso de um navio no meio de uma tempestade. O dia inteiro, eu não velejo, passeando. É uma tarefa de vida ou morte pra muita gente. Então quando eu vi como era o Orkut, eu falei, não é um ambiente, é uma praça de diversões. Além do que, eu comecei a ter experiência... As comunidades em geral lá são comunidades de streptococcus, né? É. Elas crescem sem parar e só produzem o que é ruim, hein? Aí, por exemplo, eu comecei a receber em 2003 muita ofensa de gente que tinha endereço no Orkut. Como um tal de Severo, que ficou quatro anos me ofendendo. Ofendendo de graça, não sei quem ele é, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Mente até não poder mais, inventa histórias. É um doente mental. Ficou quatro anos me ofendendo, me ofendendo, me ofendendo. Aí um dia ele ofendeu meu filho, o Ciro. E aí começou a inventar coisas paralelas, além da ofensa. Aí eu peguei e fiquei irritadíssimo. Escrevi uma carta pra ele, da qual eu me arrependo. Me arrependi em seguida, mas já estava escrito e tinha ido. Já tinha apertado, send. E ele usa isso até hoje. Tá lá, ele não publica nada do que eu respondi a ele, não publica nada do que ele me escreveu, das perversidades, mas aquele meu pedacinho de três linhas, ele botou lá. Severo, seu frouxo. Não, mas tem gente aqui falando que ele é um cocôzão. Não, todo mundo sabe. Deus o salve, porque por enquanto ele é um bundão. Mas ele, bundão, tem salvação. Existe salvação pro bundão. Teve salvação pra mim? Tem, então tem pra ele também. Mas olha só. Bundão, o que queres que eu te faça? Não pergunta não que ele responde. Mas então, aí, conclusão. Eu escrevi lá, Severo, seu frouxo. Se eu encontrar você, eu vou desossar você, seu covarde. E aí ele usa isso? Não, ele botou lá, virou um... O que eu já recebi de e-mail, dizendo, foi o senhor mesmo que escreveu isso, Severo? É, eu digo, infelizmente foi. Não, e alguém me perguntou, naquela época, você acha que o Caio escreveria isso? Eu li... Eu acho que sim. Não, você pode ter certeza de uma coisa. Hoje, eu não escreveria. Provavelmente, sinceramente, depois de 2005, eu não escreveria, como eu não escreveria, sinceramente, antes de 98. Mas eu tenho que ser verdadeiro, até as minhas vísceras. Entre final de 98 e a morte do meu filho Lucas, eu estava tão furioso. Eu acho que o sentimento prevalente dentro de mim era uma ira latente. Não era contra ninguém. era contra esse sistema perverso. Contra essa hidra monstruosa, sem cara. Tirano. Não é? Não se fala perto. Tirano, né? Essa hidra sem cara. E eu estava mesmo. Eu já contei aqui. A minha vida não tem essas historinhas de... Deixa eu usar uma mascarazinha aqui nesse canto. Foi, foi. É, é. Não é, não é, não é. Inclusive, quando eu me aproximei a primeira vez do Caio, a primeira mensagem que eu mandei pra ele, ele tava fazendo algum texto sobre o Nabucco Cardenal, na época, né? De Manaus. E eu mandei um texto. E aí o Caio foi e respondeu. Dei uma travada, assim, né? E aí eu mandei uma segunda carta, expliquei exatamente o que eu tava querendo dizer e tudo. E aí, aquilo até serviu meio que num desarme porque o que que acontecia com ele, em função de todo o contexto. Toda carta que chegava já podia ser tábua daqueles naufrágeos, né? É, é. Batendo, então... Cheio de prego. Já fez, cheio de prego. Então, primeiro, você tinha que, né? Ir chegando pra ver. Peraí, pô, o cara vem bater ou tá querendo realmente conversar, né? Porque tanta porrada... Não, e tem mais o seguinte. E na internet, todo frouxo vira herói. Exato. Todo covarde, é... Último Dan em artes marciais. É... Todo galinha, vira... É... Macaco de cio incontrolável. É, mas vai chamar pro tete-a-tete. Não, esse, por exemplo, Severo, aí eu entro lá na internet. A foto dele era uma águia. Já começa aí. Aí você começa a saber. O cara não tem nome, não tem endereço. Fake total. Não tem nada. É um ser que existe pra bater nos outros escondidos sem nenhum compromisso com nada. Cínico. Não adianta... E esses perfis são mentira atrás de mentira. Não é? É... Você encontra uma rolinha que se vende como um pavão. Você encontra um rato que se apresenta como canguru. Você encontra ali uma topeira que se apresenta como uma capivara do Pantanal. você encontra ali uma serpente que diz a você que ela é simplesmente uma minhoquinha de adubo de quintal. Então, o mundo de mentira, de fantasia que existe ali é quase não confiável por completo. Nessa comunidade oficial do Caio Fábio que eu nunca fui, que eu deixei claro desde o início que outros queridos aqui cuidavam, é que de vez em quando chegam os malucos lá e não dá para minha irmã ficar em tempo integral, ela trabalha. Não dá para o Bento ficar em tempo integral vendo lá o negócio, nem para o Moisés, nem para o Marcelo Cunha, nem para outros que estão mais frequentes. O Fausto. É, o Fausto. Então, conclusão, de vez em quando chegam lá loucos mesmo que chegam para criar problemas. Aí eu é que recebo o problema. Por quê? Porque eu que não vou lá, que nunca fui, que digo que não tem tempo para ir, que acho que a utilidade daquela comunidade existe para mim só em razão dessas pessoas que eu mencionei, que são as que me dão a garantia de que haverá equilíbrio, balizamento, coerência, verdade nos fatos, são pessoas que eu confio mesmo, mas sem a presença delas lá, qualquer um chega e diz qualquer loucura. aí, conclusão, aí suscita dois dias de polêmica sobre coisa nenhuma. Sobre coisa nenhuma. E eu recebendo cartas. Agora, vê se pode, com tanta coisa séria para tratar, eu ficar recebendo o respingo de lá. Aí eu vou ficando cada vez mais cansado com tudo o que signifique essas doenças de chat infindável, que também para mim revelam uma falta de relacionalidade presencial total com uma pessoa que tem tempo para ficar a noite inteira naquele negócio ali, pelo amor de Deus, com tanto livro bom para ler, com tanta gente boa para conversar sem a viso e a cores, com filho para dar atenção, com mulher para conversar, amar, fazer amor. novas amizades com missões a serem realizadas no mundo concreto também. É verdade que ali se pode ajudar muita gente. Prova disso é o meu site que carrega uma virulência revolucionária para milhões de pessoas. Mas se for sério, porque se eu transformasse o site no chat, vocês podem ter certeza que esse milagre todinho que está acontecendo não estaria produzindo nada porque a tendência da natureza humana para se distrair da sequência da verdade é uma coisa extraordinária. Mas essa é a prova de que as pessoas não sabem usar a liberdade que têm. Não, elas sofrem de hiperatividade e fugidia. hiperatividade e fugidia. Tem gente que pensa que eu sou um tiranossauro rex que eu falo demais e não deixo ninguém falar, não é não. No meu convívio aqui em casa, a minha mulher de vez em quando tem que pedir para eu falar um pouco mais porque eu adoro ouvir as pessoas falando. Agora, se eu estou falando do evangelho, é duro me interromper. Porque se me fazem uma pergunta, eu só vou me contentar quando eu chegar ao final da resposta. Qualquer parada anterior ao final da resposta pode significar uma viagem para Andrômeda. E você nunca mais vai pegar aquele fio da meada para chegar daquele jeitinho ali naquele negócio. É só nessa questão do evangelho que a minha linearidade que é fruto de uma pulsão pastoral latente neurótica de ver se o indivíduo entende aquilo que ele perguntou é que faz esse processo se acelerar. Mas se não tiver ninguém me perguntando, meu amor, é prazer que todo mundo esteja falando e eu esteja ouvindo. Agora, quando eu sou perguntado, eu quero responder até o final, até eu dizer amém àquela questão. Ou ver se sobrou alguma coisa. Isso aí já é condicionamento de 18, desde 18 anos de idade afligido com o desejo de ver as pessoas compreenderem as coisas. Por isto, eu não sou uma pessoa de chat. Você entra no chat, o último chat no qual eu entrei, entraram, sei lá, mil juntos, o chat caiu. Aí, começa a entrar. Conclusão, como é que você vai conversar com 400 pessoas fazendo perguntas? Não existe essa chance. se eu consigo conversar com 3, com 4, uma conversa inteligente. Do contrário, fica aquele amontoado de, aquele caleidoscópio, aquele circo de opinações desconexas. E perguntas que vai de ásia. Como eu não tenho esse tempo e nem tenho a curiosidade, é mais ou menos óbvio o que vem como questionamento, por isso eu não me preparo para nada, porque eu sei o que vem de lá. No dia que eu suspeitar que eu não sei o que está vindo de lá, nesse dia eu talvez me prepare muito mais para as coisas. Mas a vida hoje em dia quase não te surpreende com questões. A vida está ficando tudo tão óbvio, tão básico e a basicalidade do pensamento humano está se tornando tão rasteiro que você só se prepara para repetir as coisas. Então, por causa disso eu estou dando essa explicação. Não existe uma zanga orkutiana. O que existe é apenas a percepção de que aquela é uma mídia que me serve pouco considerando as minhas gravidades. Então, eu me atenho ao meu site. E dou muitas graças a Deus que a minha irmã, o Bento, o Moisés, o Marcelo Cunha, o Fausto consigam dar aquela cobertura lá. Do contrário, eu mandaria tirar do ar porque eu não teria nenhum interesse em ficar vendo gente usando um ambiente lá com o meu nome e o meu interesse em coisa séria para eu ficar discutindo tolices para as quais eu não tenho alma. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? O Paulo fala para remir o tempo porque os já são maus. Tem que ficar perdendo o tempo coisas que não são relevantes e não dá, né? E aí? As pessoas que eu conheço que utilizam o Orkut, as pessoas que eu conheço, familiares, pessoas próximas, todas fazem uso rasteiro do Orkut. O Orkut é um besterol sem tamanho onde você cria pessoas que não existem. São personagens de plástico, informações inúteis e etc. e na verdade a pessoa está te procurando no Orkut mas ela não sabe ainda que você está no Orkut porque o seu site está lá. E uma coisa engraçada que eu achei foi assim, quando eu te conheci pelo site e quando eu te conheci pessoalmente a figura era a mesma. É um site de profundo conteúdo olha que coisa interessante. O site dele, né? É, é um site de conteúdo profundíssimo mas quando eu o conheci eu imediatamente reconheci nele o que havia no site. Ao passo que quando você vai no Orkut em algumas poucas páginas pessoais que você vá ainda que a pessoa selecione para colocar no Orkut os melhores eventos da vida as melhores fotos as melhores frases quando você conhece a pessoa a pessoa não representa nada daquilo que ela ostenta ali. Essa é a verdade. Interessante isso. É engraçado isso. É um site muito mais complexo que exige uma leitura uma meditação um negócio de repente você conhece o cara quando você fala pô não é o site é o cara do site. O cara é o site o site é o cara. O nosso tema hoje eu não sei se ficou claro para vocês pela frase você conseguiu deduzir o que seria o papo de hoje Jack? O homem da fronteira homens de fronteira homens de fronteira o que eu pude assimilar é o camarada que fica ali não chove não molha que não se posiciona ou vai ou fica é por aí que a gente pode explorar o tema é aquele habitante ali da fronteira Brasil Argentina o politicamente o politicamente correto é o politicamente correto que no passado o vovô chamava é o não trepe nem sai de cima não caga nem sai da boca que hoje em dia não pode mais dizer isso porque não é politicamente correto o cara não pode chamar alguém de anão tem que ser alguém verticalmente prejudicado nem de gordo ele só tem um problema latitudinal não o problema do gordo é o problema de altura ele é baixo pro peso ele não tem problema de altura ele é baixo pro peso dele mas você acha que hoje as pessoas estão mais no politicamente correto do que anos atrás antigamente ninguém era politicamente correto as pessoas eram educadas que é diferença totalmente diferente que diferença eu nunca vi uma pessoa mais educada pra dizer o que pensasse do que o meu pai e nunca o vi deixar de dizer o que fosse essencial pra quem quer que fosse sem ser bruto sem jamais e ele deixava de dizer apenas em duas circunstâncias às vezes ele me dizia eu não disse nada porque a pessoa minha nem consegui compreender ainda era por amor ou a segunda coisa era meu filho era tão tolo que se eu fosse responder eu não teria tido a chance de meia hora depois falar o que era importante então por isso eu deixei pra lá do contrário se a bobagem fosse de natureza essencial e ele não perdia nunca a chance ele ia a primeira coisa que eu aprendi com ele é que se você quiser dizer não a uma pessoa não diga não e que é um vício moderno dizer não não a primeira frase quando alguém concorda contigo é não pode notar é verdade faz 20 anos que eu noto isso a primeira frase é uma negativa a concordância você desenvolve um raciocínio aí o cara tem algo a acrescentar ele não diz assim ele não diz assim sabe além de tudo que você disse que eu concordo com tudo tem um aspecto que eu gostaria de adicionar existe também esse aspecto aqui 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 não ele diz assim não tem mais isso mas a primeira coisa que ele faz é dizer um não que quem está ouvindo parece que é uma negação de tudo que foi dito antes aí você tem depois que ele fala surge as perguntas a maioria não presta atenção também em nada fica só com o não dele aí já diz bom embora esteja havendo uma contradição entre fulano e deltrano aí já começa a ver de que lado eles estão porque nem concordar mais as pessoas sabem você vê casais discutindo é a mesma história discutindo não conversando estão dizendo a mesma coisa mas todo mundo começa a sua frase com o não com o não é 90% significa isso o que Caio? hã? o que significa isso? significa dizer primeiro lugar que a educação desapareceu faz tempo segundo significa que a gentileza o profeta gentileza lá de Niterói foi o profeta brasileiro dos últimos tempos escrevendo os chamados a gentileza gentileza gera gentileza gera gentileza gera gentileza terceiro eu acho que esse coragismo internetiano também gerou assim umas valentias de contraponto completamente loucas o indivíduo até para concordar com você tem que desconstruir e esse é o quarto elemento parece que qualquer tipo de raciocínio tem que ser primeiro desconstrutivo ninguém aproveita mais o que seja bom e útil não retém o que é bom para erigir sobre aquilo além do que existe uma síndrome de originalidade que é a coisa mais plagiada da terra todo mundo quer reinventar o próprio argumento então voltando a sua questão as pessoas no passado eram muito menos politicamente corretas elas eram infinitamente mais educadas elas eram capazes de dizer meu querido compadre ou meu querido irmão ou meu amado fulano ou não sei o que e tal você sabe que sobre o que você disse eu concordo ele via tudo que ele pudesse concordar com o indivíduo depois ele dizia no entanto sobre isto 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 eu tenho uma opinião um pouco diferente se ele pudesse dizer um pouco ele diria se ele ainda pudesse aproveitar algo da discordância ele aproveitaria só se não desse que ele diria em relação a isto nós pensamos muito diferente e aí dizia a diferença mas com um tom bom e elogiando tudo que fosse percepção anterior de modo que dava a outro uma genuína chance de ponderar de mudar de ideia até de aproveitar porque ele foi aproveitado antecipadamente porque ele não pode aproveitar agora não o indivíduo hoje ele é politicamente correto mesmo ele diz a história do perfil quem não põe a cara põe um perfil está querendo criar um ente que sirva aos interesses do seu consumo relacional fantasioso já começa daí então já não existe identidade não existindo identidade não existe alça não existe conteúdo não existe onde pegar há vaziez não há ninguém ali mas quando eu propus esse tema de fronteira foi a propósito eu não sei se você uma pergunta só antes por favor Tiago pergunta se esse processo que você aprendeu com seu pai isso tinha a ver com o caráter dele ou com a regionalidade regionalidade manauara ou o evangelho que operou nele uma mudança não meu pai era agnóstico ainda ele aprendeu isso com meu avô que também era um cristão católico não religioso era não apenas uma cultura manauara meu querido Rabí da Paraíba ele deve lembrar-se como as pessoas de trato mínimo tratavam mais outras não precisavam ser cultas não a pobreza era delicada no passado ela não era escrachada não tinha as moranguinhos não havia esse elogio a cachorrice havia a pudicícia sadia do respeito ao próximo eu mudei para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade percebi que já havia um pouco mais de escracho nos meus 10 anos de idade entre as crianças por exemplo brincava-se muito com aleijado nas ruas de Copacabana nas ruas de Manaus não havia mais respeito pelo doente no norte pelo deficiente físico mas entre os adultos que não eram da minha geração e que se tornaram os amigos do meu pai cujas conversas eu observava porque eu preferia infinitamente mais ficar sentado ao lado do sofá assistindo ali com 10 anos de idade assistindo meu pai mais 15 amigos num sábado conversando tomando isque lá que meu pai não bebia mas os amigos em geral bebiam e sentados ali tomando aquele isque comendo uma castanha de caju aqueles papos conversos diversos com muitas discordâncias eram homens muito cultos e cada um com as suas próprias vaidades intelectuais também mas nunca vi ninguém ficar de mal com ninguém nunca vi uma gritaria nunca vi ofensa nunca vi nada era todo mundo na base até da brincadeira com o padre depois a gente conversa sobre isso não sei o que e tal num particular aí o outro por que? você pensa diferente não penso e tal mas não quero constranger não me constrangerá ao contrário animará a conversa e era assim que era era muito mais normal agora não dá pra negar que de 25 anos pra cá mais do que antes houve uma aceleração de escracho e quando o Faustão entrou na televisão com o pentelho pra lá pentelho pra cá e não sei o que não estou acusando o Faustão eu só estou dizendo que ele iniciou uma banalização de linguagem também o que ele dizia naquele tempo agora virou brincadeira virou totalmente brincadeira já foi incorporado ao nosso vocabulário só que abriu um precedente pra que surgissem todas as outras formas de expressões grotescas e aí vem houve uma mudança radical também na produção cultural a começar da música o que não fosse melódico no passado não era música não é? o que não tivesse o mínimo de rima não era letra o que não tivesse poesia não era poesia se não tivesse pelo menos a delicadeza do dizer não era poesia hoje em dia não música não precisa ter melodia se tiver bum 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 é música se uma fala eu por exemplo se quisesse eu seria o melhor rapista do Brasil porque fazer o que esses caras fazem aí eu faço trezentas por dia dessas letras aí sinceramente falando é uma moleza fazer esse negócio pode me dar que eu vou escrevendo assim que em série como meu filho Vitinho quando eu encontro com eles lá em Búzio papai escreve letra aí pra mim eles vão mergulhar voltam tem três porque isso não é fácil fazer esse negócio aí agora aquelas outras músicas de verdade que demandam muita alma elaboração muda a palavra vê qual é a que combina melhor que não é só um discurso de agressividade ao som de um bum 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 o que que era graça feminina era uma mulher que apesar de vestida fosse capaz de transparecer a sua beleza vazar a roupa com a com a beleza da sua sensualidade oculta hoje em dia não precisa quando a tv manchete no carnaval de 82 começou a botar não bundas de fora mas era literalmente depois das 3 da manhã elas tiravam até o fio dental e as mulheres arreganhavam as bandas e a câmera da manchete aqui no anos exposto e você vendo aquilo ali quando eu vi aquilo em 82 eu falei não haverá mais limite aí depois o governo federal deu uma limitada no segundo carnaval já ficou proibido aí essa conversa aqui é moralista não não é moralista as mais conversações as mais qualquer coisas corrompem existem um mínimo de padrões mentais relacionais sociais de respeito de convívio de bom senso de tudo que se não forem mantidos destrói tudo tem muita gente que não é cristã que tem essa consciência muito mais que está perdendo agora são os cristãos que ficaram na era vitoriana até há 10 anos atrás e agora resolveram soltar a franga sem nenhum escrúpulo mais então pois não não falando de música aqui né o Julani pergunta né por que que eu não gosto de muitas músicas evangélicas nem eu nem eu você deve ter bom gosto é porque a maioria são inovíveis aqui na rádio do site quando nós fomos começar a rádio o Edivaldo coletando músicas ele conseguiu reunir eu não me lembro se eu tiver errado Edivaldo ainda estiver aí me corrija eu passei várias pra ele 4 mil eu acho que tinha no acervo eu mandei ele jogar tudo fora falei não a gente vai botar música boa eu passei várias boas pra ele então evangélico quando você vir uma música evangélica dessa assim gritada esganiçada tocando lá no site foi porque o computador não limou ainda ainda sobrou algum rabicho porque do contrário é Silvio Cíntia João Alexandre Jorge Camargo Sérgio Pimenta minha irmã Estênio Márcio Wesley Marlene gente que eu conheço gente séria gente que não se vendeu gente que não está na brincadeira que não vive aí de cachê pra lá de cachê pra cá ou isso e aquilo enfim ou que tem bom gosto musical e qualidade musical né são os evangélicos com alguns outros que eu estou esquecendo aqui agora o mais meu amigo eu prefiro os Beatles o Eric Clapton prefiro as músicas chamadas New Age da Enia que é calma tranquilo de um bom gosto danado prefiro qualquer coisa um Chico tranquilo um Milton vamos lá tudo me faz pensar mais na vida do que essa gritaria doida que não diz nada é só e grita e bate mata o inimigo expulsa não sei o que ou grita 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 que você vai estuprado por decibéis eu lá quero saber disso e conhecendo a moçada conhecendo os empregadores deles conhecendo o mercado musical gostam conhecendo o que rola lá dentro conhecendo o falso moralismo conhecendo os discursos moralistas que fazem no fim como as divas saem pra todo mundo são promíscuas conhecendo como tem cantor dessa aí fazendo discurso anti-gay que vive de quina pra lua depois do show conhecendo o fato de que a hipocrisia eu não estou dizendo isso por causa dos gays é pela mentira e pela opressão que botam sobre os outros conhecendo os cachês milionários que cobram conhecendo os conluios deles com as gravadoras e com os pastores conhecendo o pessoal que sai de lá pra cheirar a carreira de pó pra fazer o show seguinte num pique danado dizendo que é o Espírito Santo e eles sabem que eu estou falando a verdade que eu conheço os nomes deles conhecendo essa babuzeira toda e conhecendo que as músicas são umas porcarias e as letras umas drogas o que que eu quero ter a ver com isso não dá nem pra chamar de gospel é um góspia um gúspia um cúspia uma gosmeleca é qualquer outra coisa não podia nem usar o termo antigo em inglês que era God's spell que era a fala de Deus de onde juntou e fez gospel era God's spell por isso que a evangelha é gospel é a fala de Deus God's spell não é God's spell muita coisa aí é só man's spell às vezes devil's spell às vezes evil's spell mas não é God's spell mas o tema vai ficar pra trás se a gente não tratar dele tem duas perguntas falavam nela aqui ó Júlio ele pergunta Júlio César se Nicodemos e os profetas da indignação porém não largavam o sacerdócio era um homem de fronteira Nicodemos nunca foi um homem de indignação ele era um homem de fronteira ele ficou até o meio ali fazendo mediações fazendo mediações fazendo mediações procurou Jesus à noite politicamente correto sempre foi teve um senso de justiça mas nunca teve a coragem da justiça tinha bom gosto mas não tinha o gosto de levar a verdade até o talo e viver com as consequências era um seguidor anônimo nunca se comprometeu em tornar-se um discípulo na hora do bicho pegar ele disse olha a nossa lei não faz assim condenar um homem sem antes ouvi-lo mas não foi capaz de defender o homem ele foi capaz só de evocar a lei e no final o único gesto solidário é agarrar o caixão do morto que é o que geralmente sobra para os homens de fronteira é no fim comparecer ao sepultamento fazer um discurso emocionado e ajudar a levar o caixão para a tumba e esse tema me vem sendo suscitado não só pelo culto ao politicamente correto mas ultimamente pela tentativa de magia do Barack Obama de ser de fato o homem de fronteira da terra ele está tentando arranjar um lugar que dê para ficar você tem feito essa leitura do Barack Obama eu já faço essa leitura antes dele ser presidente eu escrevi textos lá está lá no site e quando ele foi eleito eu fiz uma oração Deus abençoe Barack Obama apesar do que eu disse eu torço para que eu esteja enganado e que ele me faça ficar enganado porque como hoje todo mundo viu aqui eu não tenho nenhum problema de pedir perdão nenhum nenhum se eu me enganar o amor não se alegra com a injustiça ele se regozija com a verdade e eu quero me regozijar no Barack Obama de todo o meu coração eu quero que a verdade prevaleça e que prevaleça não contra ele prevaleça em favor dele que ele seja um homem da verdade até o fim essa é a minha oração mas toda hora eu vejo tentar se colocar num lugar é impossível de se estar e com uma pressa com uma rapidez assustadora sem dar tempo ao tempo não dá para você sair fazendo uma viagem do Cairo e dizer certas coisas no Cairo ir para Israel e dizer certas coisas em Israel ir para a Turquia dizer outras coisas na Turquia chegar na França e dizer outras coisas na França mas na internet é assim a campanha dele foi ganha na internet também é o homem do Blackberry aí vem o Diogo Maynard na Veja desta semana com quem eu nem sempre concordo às vezes eu acho que o Maynard tem uma obrigação desgraçada de ser do contra não é? o tempo todo eu não diria eu não diria que ele é totalmente brilhante por causa dessa mania de ser do contra porque se ele perder essa mania e ele for um cara que procure mais a justiça do que o alter ego do personagem antitético que ele cumpre na mídia de ser uma voz antitética o tempo todo se ele for uma voz de acordo quando der para ser de acordo eu vou ficar muito feliz agora às vezes ele me parece sistematicamente muito amargo e antitético aí eu fico constrangido muitas vezes e às vezes até com ele mesmo com o filho dele eu oro por ele tenho muito carinho por ele gostaria muito de ver aquele homem cheio do Espírito de Deus no entanto e todos eles no entanto essa semana ele escreveu na Veja ele deu acho que o primeiro cacete oficial dele no no Barack Obama porque quem assiste o Manhattan Connection você vê que ele se retraiu um pouco lá porque o Lucas Mendes o Caio Blinder o outro rapaz o comentarista econômico Amorim o Ricardo Amorim estavam todos assim muito obamizados naquela festividade obâmica e ele pela primeira vez eu ouvi ficar meio silencioso dava para perceber que ele não estava com aquelas intensidades mas ele estava na dele foi na Veja dessa semana que o Paulo cantou e o programa de ontem boa parte girou em torno lá entre eles dessa coisa dessa denúncia dele sobre o Obama querer ser esse homem de fronteira aí o tempo todo que foi um papel que nem Jesus cumpriu e nem quis o papel de Jesus não era homem de fronteira o nosso chamado é para ser homem que cruzam fronteiras é o hebreu é o ar-piru é o cara que atravessa não é o cara que fica em pé na fronteira Jesus escolheu o lado o tempo todo o tempo todo ele deixou o lado dele claro eu vim aqui para salvar os homens mas eu não vim buscar justos e sim pecadores ao arrependimento quem se considera ação não precisa de médico eu estou aqui para os doentes e não confundir cai o homem de fronteira com a pessoa que junta outras pessoas mas não vive para este fim se alguém existir para ser o catalisador de alguma coisa ele vira homem de fronteira se for uma deliberação dele ele vira homem de fronteira ele tem que ser o catalista verdadeiro natural espontâneo da verdade não da produção diplomática porque no processo da produção diplomática existe o processo da manipulação relacional e ninguém manipula o outro sem se tornar manipulador e sem depois de um tempo se tornar camaleônico existe uma liquefação de caráter no exercício contínuo dessa prática você entendeu? então Jesus escolheu o lado o tempo todo veio para salvar o mundo inteiro mas no embate histórico todo mundo sabia de que lado ele estava nunca fez de conta que não era como era na hora de dizer a verdade ele escolhe o pior cara da vida o samaritano vira herói do amor fraternal e o levita e o sacerdote entrou no cacete sem problema nenhum Herodes era o rei mas o que ele podia fazer? era uma raposa uma raposa a gente chamou de raposa ele escolhe o lado dele o tempo todo ele nunca chegou olha que pedras que construções ele nunca disse é mesmo que coisa fabulosa ele não vai ficar é pedra sobre pedra querem saber o mundo inteiro vai se desconstruir se algo que Jesus Cristo não foi foi homem de fronteira ou político não ele só cruzava fronteiras ele entrava na casa de fariseu entrava agora leia Lucas 14 e você vê o que ele falou na casa do fariseu vê se ele foi homem de fronteira na casa do fariseu ele só cruzou a fronteira leia Lucas 14 todinho tá lá bateu de frente com tudo que teve que bater de frente ele só era hebreu ele cruzava a fronteira e não promovia conciliações incoerentes e não adaptações miméticas e camaleônicas e nem fazer barganhas com a verdade nem ver quais eram os overlaps que dava pra fazer aqui porque você comprometendo 20% disto não tem como o princípio espiritual esse um pouco de fermento levei da toda massa você vai vai prejudicar a cadeia inteira então a verdade é pra ser seguida em amor não é em dissimulação não basta uma boa intenção pra com a terra Jesus disse eu vos envio como ovelhas pro meio de lobos o indivíduo tem que saber quem é que ele tá enfrentando e tem que saber que não é um discurso de vamos fazer de conta que tudo era mal por causa do buche mas porque eu cheguei aqui o mundo foi zerado porque os ódios são milenares as perversidades são profundas e as posições precisam ser definidas e claras e muito simples como você comenta desculpa como você comenta essa frase não há nada errado em ser político desde que a base da sua política seja amor a Deus e ao próximo acho que talvez esteja havendo uma uma um alto serbimento amor a Deus e ao próximo não fazem política é desse tipo de natureza política vem de de polis né é a arte do governo da cidade a arte do governo da cidade uma coisa é uma coisa política tem a ver com o governo da conciliação dos interesses múltiplos da cidade sim que é necessário alguém tem que fazer mas nem por causa disso significa que vai deixar de haver um eixo o político é aquele indivíduo que estabelece a média dos interesses públicos sem negociar aquelas coisas que são os pilares dos direitos universais de cada indivíduo o que já determina limites enormes porque se o meu espaço termina onde começa o direito do Jack eu tenho limites muito claros e definidos na minha vida se eu atravessar eu estupro eu começo a pecar contra a vida dele então existe um eixo central na sociedade que determina o limite coletivo de todos que pressupõe a liberdade individual de cada um é assim que funciona o amor de Deus no entanto não faz política o amor de Deus é vida o amor de Deus não chega querendo ver quais são os interesses para gerar uma média ponderada o amor de Deus ele não é vox populi quem inventou isso foi o diabo de que vox populi é vox day se vox populi fosse vox day a gente tinha que jogar o evangelho fora porque a voz do povo nega o evangelho o dia inteiro se vox populi é vox day o salvador é barra baixo é barra baixo se vox populi é vox day o caminho é o largo e não o estreito então o amor de Deus acontece é contra vox populi frequentemente quase o tempo todo a minha grande felicidade é quando vox populi coincide com vox day nesse dia existe aquilo que a gente chama de avivamento do contrário quem é o profeta o profeta é o cara arrombando a fronteira da mentira com a palavra de Deus ele não é um homem de fronteira quem é o homem de fronteira no velho testamento é o sacerdote o profeta é o marginal o profeta é quem grita o que ninguém quer ouvir o profeta é a voz que diz eu sinto muito como Jeremias diz senhor porque eu escolhe outro mas porque quando eu abro a minha boca para falar a tua verdade eu só ouço o que ninguém quer ouvir meu coração está para infartar ele diz eu não estou suportando o embate Ezequiel Ezequiel o que Deus diz filho do homem põe-te em pé eu falarei contigo e a segunda coisa eu vou te dar uma cara de pederneira eu vou te dar uma fronte de diamante para que tu possas como broca minha furar essa pedreira que você vai encontrar que é a casa rebelde a casa de Israel então o tempo todo você vê o amor de Deus se manifestando é no indivíduo que tem a coragem de vir como ovelha para o matadouro Moisés falou que tem que ser muito macho para poder romper fronteira mas é claro tem que ser hebreu tem que sair deixar papai e mamãe como Abraão sem saber para onde ia por isso que ele foi o primeiro hebreu Jesus falou que o cara que não aborrece pai mãe esse é o cara que não está na fronteira não está você tem que ter a coragem de não negociar a verdade agora fazer isso em amor em bom senso com calma mas o Rabibia falando quando veio uma pergunta e ele não voltou a questão eu te vi falar sobre essa questão da média ponderada e é inegável que a gente vive em uma sociedade de consumo aí tu diz homem de fronteira que seria algum tratamento sinônimo também seria o globalizado o cosmopolita aquele cara que se miscui em qualquer local sem ser percebido mas ao mesmo tempo sem fazer parte dele ele não está dentro nem está fora é o homem da renascença exatamente o que me assusta é que a gente percebe assim que aquela divisão que havia entre luz e trevas hoje você vê trevas como sendo sistemas políticos e econômicos que determinam modos de viver a gente percebe assim nas coisas mais boas a gente percebe a ausência de particularidades regionais onde quer que a gente vá antigamente se você fosse em Belém você só ia encontrar patos no Tucupi hoje em dia você vai em Belém a geração mais nova já está comendo Big Mac já está ouvindo músicas já nem gosta de pato no Tucupi nem gosta mais com comida e isso vai se processando no modo de vestir nas músicas no comportamento no modo de se relacionar quer dizer uma globalização de comportamentos de interesse e tudo agora vem a grande a minha pergunta para ti que é o seguinte inevitavelmente parece que aquilo que se refere ao amor reclama individualidade atenção individual específica e tudo aquilo que remete a frieza ao ódio ao desinteresse reclama uniformidade reclama igualdade tratamento de massa né e a gente percebe assim que hoje no mundo inteiro tudo é tratado de forma massificada não só a cultura não só a política mas isso chegou no nível de relacionamento do tipo por exemplo existem pessoas que discutem a frequência de relações sexuais que uma pessoa deve ter para ser feliz quantas vezes você deve abraçar o seu filho na semana para que aquilo não gere nele uma ausência né esse processo inteirinho qual está a famosa frase você já disse ao seu filho hoje que o ama é né às vezes o cara diz mas não ama o filho o dia inteiro exatamente então o que acontece o que é uma coisa interessante é que o homem de fronteira na verdade ele na verdade ele está quebrando as fronteiras que existem na humanidade mas não para fazer com que a gente se aproxime mais um do outro ele está quebrando as fronteiras para que a gente seja sejamos todos nós pessoas frias secas incapazes de amar incapazes de expressar individualidade quer dizer a igualdade que a gente está vendo se instalar na terra é a igualdade da da tristeza né é aquela como tu dizes por exemplo você falou uma coisa que eu achei muito engraçada você ia no interior por exemplo toda a cidade tinha o ceguinho tinha o mendigo tinha o bêbado e tinha a prostituta o doido né mas aquelas pessoas elas eram partes da fauna local mas tratadas com carinho era uma coisa engraçada e hoje em dia esses seres vamos dizer assim num âmbito de uma sociedade globalizada eles são seres imperfeitos então eles são execrados eles são maltratados como a gente são nazificados sem precisar matá-los exatamente e a gente percebe isso na sociedade como um todo por exemplo eu estava olhando até o copo se hoje você quiser vender um copo no mundo você tem um padrão de copo para ser vendido alguns objetos não convêm serem feitos esse copo não pode ser feito de um determinado material que seja específico de determinada região onde o gosto daquelas pessoas é adequado àquilo ali por uma tradição ancestral por exemplo então o cara globaliza o copo para que o copo seja mais vendável esse cara é um homem de fronteira por quê? porque a globalização ela é típica desse cara porque o cara quer transitar em todos os ambientes não para extrair deles o melhor mas poder lucrar mais lucrar no sentido de tudo é aquele cara é aquele cara que sempre extrai alguma coisa do local que ele está sem acrescentar nada e tudo ao mesmo tempo quem opta pelo amor sempre vai ser aquele cara que vai estar contrariando aquela corrente de massificação global porque o amor ele não abre mão da singularidade o amor Deus amou o mundo mas no mundo amou cada indivíduo ele não amou uma massa ele não amou a humanidade como uma massa disforme obrigado Rodrigo ele amou a humanidade como indivíduos é igual a igreja o termo igreja a gente pensa igreja a gente fica pensando numa coletividade para Deus a única igreja que existe é feita de Jack Habib Fonseca Caio cada um são indivíduos a impressão da coletividade é uma impressão nossa que somos seres do tempo e espaço mas igreja antes de ser uma designação coletiva é uma designação existencial e individual porque o que ela significa são os chamados para fora então portanto só é a igreja quem ouviu a voz e quem ouve a voz não é uma não é uma coletividade é um indivíduo ele só se torna uma coletividade pela individualidade do discernimento da voz que cada um deles teve então cada um ser igreja se apresenta e se encontra os outros seres igreja é um fenômeno de amor de amor agora voltando aqui a ilustração obâmica eu fiquei com essa escrevi no site que a minha angústia aumentou foi quando por exemplo até hoje existem as suspeitas que não sabem se ele nasceu no Quênia ou no Havaí para mim tanto faz não é tanto faz os quênianos e os havaianos são gente boa de Deus e a terra é do Senhor a única coisa que me incomoda é o fato de que o governo americano proíbe quem não é nascido em solo americano de chegar até a presidência da república pode chegar até o senado para mim é uma bobeira pode ser governador é e o senador também no entanto para mim é uma bobagem eles podiam chegar lá e dizer qualquer cidadão da terra que ame os Estados Unidos esteja aqui há mais de 30 anos sei lá o que pode ser eu não sei eles é que tem que decidir mas a lei lá é essa eu não consigo entender porque uma coisa tão simples de explicar é tratada com tanto secrecy com tanto sigilo com tanta raiva a coisa mais fácil que tem eu sou amazonista acabou é simples vamos lá eu te mostro quer que eu apresente a enfermeira o cordão umbilical fica aquele negócio aí vão aumentando as ilações as suspeições tem gente que jura que ele é filho do Melconnex jura filho do Melconnex que foi sustentado olha tem uma teoria de conspiração que eu nunca tive coragem de contar aqui porque para mim ela parece tão conspiratória mas é uma teoria conspiratória tão bem engendrada e elaborada que o incauto ou o precipitado compra logo de cara compra logo de cara eu já estou sabendo dela desde antes da eleição dele olhando ali vou ver o tempo vai mostrar se é ou se não é mas não sei aí eu vou vendo as acumulações aí de repente dá uma entrevista dele aí ele chega o pai é queniano a mãe é não sei o que foi criado na Bahia papapá os tios são não sei o que tal aí ele conclui que isso tudo a minha casa é uma ONU bom quando ele disse a minha casa é uma ONU para mim ele estava dizendo mais do que uma coisa inocente porque a ONU para mim é uma miséria ela nasceu de uma boa intenção e virou a ONG mais desgraçada mentirosa corrompida o que dela é produzido Unicef Unicef aqui em Brasília há 10 12 anos atrás queria me dar uma bolada em dinheiro para a fábrica de esperança desde que eu devolvesse uma outra quantia eu senti que tinha um negócio esquisito como assim você queria te dar dinheiro para pegar de volta alguém queria lavar sei lá eu senti um cheiro falei que não queria um mês depois a pessoa que me tinha feito a proposta foi assassinada aqui numa cidade satélite a ONU tem uma cara legal podia ter um papel muito legal mas ela está vendida comprada tem ali cartas definidas e determinadas quando ele evoca essa relação para dentro da família dele para mim o que ele estava dizendo chegou o cara que é capaz de falar pelo mundo inteiro eu sou esse homem eu sou esse vox popular na esperança de ser vox day aí você começa a ver o exercício que ele está fazendo isso era um exercício impossível porque esse homem de fronteira ele acaba perdendo a médio prazo o respeito de todo mundo ou então ele se corrompe tanto que ele vai fazer aquilo que o profeta Daniel diz que é aquele homem que no ouvido de um fala uma coisa que no ouvido de um fala outra que é uma divertência até das profecias de Ezequiel sobre o uma figura anticrista uma figura anticristo é que ele seria capaz de dissimular em ouvidos múltiplos muitas ilusões eu não acho um caminho legal esse você falou do Bará aqui mas não é muito diferente do nosso Lula lá pois é o Lula também vem sofrendo eu escrevi isso lá no iniciozinho do Bará que eu falei que era uma síndrome de Martin Luther King Mandela Gandhi não sei o que mas isso é com a tentativa de fazer um composer de sete oito seres num só o Lula também é o cara e ele tenta ele vem ele vem tentando ele está numa posição mais confortável ele não tem que decidir nada sobre a Coreia do Norte e mísseis nucleares né ele pode atirar onda ele pode chegar e fazer o que ele faz bem dizer nós estivéssemos aqui ou essa crise não foi gerada por gente mulata eram todos de olhos azuis arianos essa onda ele tira legal mas ele também olha vai de beijos no chave chibação com o Obama agarramento não sei aonde pra mim ele podia fazer isso tudo com simplicidade basta dizer eu represento os interesses econômicos de um país que tem uma economia diversificada e quer fazer negócios com o mundo inteiro basta não precisa chegar lá e ficar com aqueles com aqueles apadrinhamentos com aquela coisa pra lá e pra cá que pra mim são profundamente constrangedoras eu não consigo olhar queimou fica queimando o Brasil eu não consigo olhar pra um cara como Hugo Chaves e ter boas esperanças pra Venezuela nem pra América Latina o meu discernimento de espíritos discerne algo ruim no ser dele eu oro por ele pedindo misericórdia a ele mas meu coração não sente um pingo de conforto eu sinto infinitamente mais conforto e segurança com o Raul Castro mas infinitamente mais do que com o Hugo Chaves pelo menos ele está começando uma pequena abertura ali não ele é um cara que tem alça até pro irmão dele Caio por que quando a gente olha pra alguém que está se dissociando que o ser está se dissociando a gente percebe se composa tá certo em quem quer ser politicamente correto diplomata e tudo e quando a gente olha pra alguém que ama com um amor absoluto e verdadeiro entregue em contexto a gente não vê esses retalhos muito pelo contrário a gente vê essa pessoa unificada por que que a gente tem isso fora a questão cultural da gente se ver integrado em Jesus o amor de Jesus sendo a integração de tudo isso está no ser humano é santo é porque é o exercício relacional da hipocrisia messiânica no fundo é narcisismo messiânico relacional é querer cumprir um papel de satisfação e de agradamento de todos né e já o ser que anda na densidade compacta do amor ele não sente essa necessidade de gerar nada que não seja verdadeiro mas então se essa pessoa que vive nessa densidade de amor não sente essa necessidade e Deus também não quer que ela seja assim mas ao mesmo tempo como é que é possível que cem pessoas que amem com a devida intensidade sejam ao mesmo tempo elas mesmas mas sejam também imagens e semelhança de Deus elas tem que ser apenas hebreus cruzadores de fronteira porque elas se levam para o meio dos lobos não tem como não cruzar Jesus não disse eis que eu vos envio para a fronteira dos lobos eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos é sal na terra é luz no mundo não é o homem na fronteira não é o sal da fronteira não é a luz da fronteira não é a ovelha da fronteira você tem que ir mas tem que ir com a sua natureza intacta para o meio dos lobos não tem que chegar lá e dizer olha eu não sou um de vocês mas meu canino de cá até que é grande eu não sou lobo não sou ovelha gosto do peito da mamãe mas não sei o que que é tem uma coisa em mim que tem um rabo grande eu não sou ovelha não viu a minha voz inclusive eu faço agora tem uma coisa eu não sei porque que está nascendo um chifre aqui aqui por cima e tal aí pelo amor de Deus esse é o ante-ser em relação a proposta de Jesus Jesus esteve em todos os lugares foi a casa de Herodes foi não foi para nenhum jantar lá não esteve lá ridicularizado fizeram o que quiseram esteve na Fortaleza Antônia com Pilatos esteve visitou o Sinédrio visitou o que que ele disse lá coisa nenhuma e o que disse que foi segundo a versão de Marcos foi o que o coloca na boca do sumo sacerdote nós dizendo que necessidade que necessidade temos agora ele mesmo disse por ele mesmo e vereis o filho do homem vindo e tal descendo os anjos subindo e descendo aquela coisa toda ele esteve na casa de fariseus esteve na casa de prostitutos esteve na casa de publicanos esteve nos bares esteve em todos os lugares esteve no cemitério esteve com o maluco gadareno esteve com a cilfinícia ficou amigo de quem ninguém era amigo mas sendo sempre ele mesmo e sendo sempre reconhecido todo mundo sabendo que não existia dele a tirar a não ser o poder da vida não existia pedaço dele a ser deixado não existia unha dele a dizer olha eu só posso te dar essa unha aqui segura aqui pra mim o jovem rico pra mim é o melhor exemplo sempre porque Jesus chegou e o amou mas não foi homem de fronteira com o jovem rico era a coisa mais fácil que ter era ter sido um homem de fronteira e ele foi hebreu com o jovem rico ele continuou o caminho dele e o jovem rico não andou atrás era tão fácil ter simplesmente dito olha está quase bom e vem comigo talvez o traidor não tivesse sido Judas talvez tivesse sido o jovem rico e sobre isso o Adriano pergunta qual foi o discípulo mais de fronteira eu pensei foi o juro foi quem foi vender o Jesus tem muita moeda de prata quem foi o menos de fronteira foi Pedro ele era o que era se tivesse de negar negava corria chorava dizia que ia defender depois tirava o dele da reta mesmo impossível tu és o Cristo e depois falava mal besteira mas estava lá um homem inteiro no dia que ficou inteiro ficou inteiro demorou até ficar inteiro Paulo foi ficando mais inteiro do que ele antes da hora porque Paulo não negociou você veja os que deu Paulo não negociou Tiago que é um homem sábio e que a epístola dele só tem verdade porque é inspirada a epístola dele pra mim só tem verdade eu leio a epístola de Tiago não vejo uma mentira contra a verdade de Deus e contra o evangelho de Jesus a epístola de Tiago mas o Tiago mesmo líder do grupo de Jerusalém foi virando um homem de fronteira os anos foram passando e ele foi virando um cara de fronteira por causa do judaísmo ele foi tem muitos sacerdotes aqui olha quantos e vai absorvendo vai absorvendo conclusão no final quando Paulo precisou de ajuda quando ele mesmo fez Paulo violar a consciência de si próprio porque Paulo jamais iria pra Jerusalém raspar a cabeça cumprir voto fazer nada daquilo ele fez uma concessão a Tiago e aos presbíteros só porque estava em Jerusalém só todo mundo criança aqui então deixa eu raspar deixa ele lá se submeteu em amor por uma coisa que em nenhum outro lugar ele faria porque sabia que aquilo era idiotice sabe seria quase como eu chegar na última Assembleia de Deus do mundo sem mais ninguém pra pregar o Evangelho e alguém me dissesse olha a gente até esqueceu o Evangelho mas tem tanta gente de cabeça pequena aqui que se o Senhor tirar a barba nós vamos ouvir o Senhor meu irmão nesse dia eu ia tirar a barba eu iria lá eu ia pregar pra ele eu ia deixar crescer depois porque eu gosto e é minha faz parte de mim também com minha mão e meu dedo uma concessão assim escatológica de Paulo pra eles aí eles vão lá os judaizantes os judeus pegam a Paulo você ouviu a voz de Tiago? ouviu a voz de algum presbítero de Jerusalém? e olha que Tiago tinha dito no capítulo versos antes na leitura ali de Atos vê irmão quantos milhares de milhares há entre nós nessa cidade que são tementes a Deus zelosos da lei e confessam a Jesus quer dizer ele já tinha criado o híbrido se é zeloso da lei o fim da lei é Cristo o híbrido já era um homem de fronteira ele diz isso aí Paulo diz poxa então por amor a esses irmãos vamos lá vamos ver estou num processo ainda quem sabe eu dou paz aos gentios que vivem oprimidos lá e tem gente de igreja que lê isso zeloso da lei é uma coisa boa pensando que era não entendem o evangelho até hoje então faz uma concessão aí vão lá pegam a Paulo não há uma voz meu irmão cadê aqueles milhares ora líder religioso como diz a Adriana fariseu só respeita povo assim como político se houvesse uma grita se aquele povo de Tiago ali que ele disse que eram milhares e milhares fizesse uma grita é nosso irmão é nosso irmão é nosso irmão olha era sacerdote frouxo sacerdote é frouxo é por isso que vive naquele saião mesmo vive no saião é frouxo se o povo gritar meu amigo eles entregam a mulher o negócio é não perder poder é que ninguém gritou foi a familhinha dele que teve que fazer uma conspiraçãozinha para salvá-lo porque os irmãozinhos viraram todos homens de fronteira Abraão era um cara de fronteira Abraão foi algumas vezes homem de fronteira ele só não foi homem de fronteira quando chegou diante de Deus que o senhor disse me dá teu filho ele deu o senhor disse deixa tua terra e teu pai ele largou o senhor disse tu não vai saber para onde tu vais e ele ficou sem ir então eu não posso dizer que ele é homem de fronteira em relação a qualidade existencial da vida e da consciência dele ele teve episódios de fronteira quando ele negociou Sara com o faraó com a Bimeleque aquelas coisas quem foi homem de fronteira até se converter foi Jacó Jacó é o típico crente de fronteira não é agradando gregos e troianos e no nosso meio eu diria o seguinte por exemplo eu discordo do Edir Macedo até a última gota do ensino dele e e tenho repúdio pelo mal que foi provocado pelo que ele gerou ao evangelho nesse país até o fim até que haja conversão nesse dia eu lhe beijo a face e lhe chamo de meu irmão com toda transparência e liberdade se esse dia acontecer se ele se converter e com ele a perversidade inteira mas eu voltei do meu primeiro encontro com ele o Henrique Ziller que mora aqui em Brasília e trabalhava na Vinde comigo àquela altura falou e aí o que você achou o Henrique lembra disso o Tiziane todo mundo que trabalhava lá eu acho isso isso toda essa coisa negativa que eu tenho dito eu expus agora eu voltei com um respeito por ele que eu não tenho pelo Manoel Ferreira que eu não tenho pelo Silas Malafaia que eu não tenho por essa moçada toda que todo mundo sabe que eu não tenho até que se convertam no dia que se converterem eles terão em mim o irmão que eles nunca tiveram na vida de compromisso sincero com a alma dele o Edir eu voltei dizendo uma coisa no entanto eu tenho a dizer a favor dele o que ele é ele é ele diz na tua cara qual é o negócio dele ele não é um homem de fronteira ele é politicamente incorreto até o fim e não é em favor da verdade não é em favor da mentira até muitas vezes do engano mas ele bota a cara mesmo lá e diz que é ele não fica com o showzinho da fé e pãozinho mineiro ele bota a cara pra fora e o negócio dele é o que é e acabou ele não contrata terceiros como os do pãozinho mineiro fazem no horário nobre a gente põe uma carinha mais palatável dentro do negócio a gente solta os doidos pra fazerem o que todo mundo faz mas a minha fica preservada pra ficar com essa homenzinho de fronteira agora eu fico imaginando aqui que muita gente deve ficar te assistindo o cara posicionado e assim mas o cara é radical agora não para pra tentar radical é o que tem a ver com raízes pois é, mas o que que Apocalipse fala a respeito de Deus eu sou um homem das raízes Deus não está a ponto de vomitar o cara que está ali eu sou radical meu irmão eu não sou radicalista o Diogo Maynard é radicalista e sofre de radicalismo eu não tenho nada a ver com radicalismo é por isso que ninguém consegue me posicionar aí ele chega tem um que diz assim o cara é muito conservador o outro diz que eu sou excessivamente liberal o outro diz que eu sou crente em excesso o que é crédulo demais diz que me falta fé o que vive de crença o não sei o que por que hein e por que que nenhum deles consegue negar uma coisa nem eles nem o Edir Macedo nem o Silas Malafaia nenhum deles nem no céu nem na terra nem debaixo da terra eles podem dizer que não gostam de mim da minha cara das minhas raízes da intransigência das minhas posturas em relação ao Evangelho eles só não podem dizer uma coisa como nunca disseram e nem terão coragem de dizer que o que sai da minha boca não é pura e simplesmente Evangelho de Jesus o Silas Paul é uma acusação que ele tem a fazer de mim é que eu me divorciei um dia que eu tive um caso extra conjugal confessado por mim resolvido na cara de todo mundo com todas as dores do mundo isso é o que ele tem a dizer agora dizer que o Evangelho foi falsificado na minha boca que Jesus virou outra coisa ele não pode dizer e eu vejo ele mudar de discurso todo mês dependendo da oscilação do público ou da conveniência então eu não sou radicalista e eu tomei o exemplo do Maynard a meu ver ele sofre de radicalismo eu sou um homem radical no que diz respeito ao Evangelho eu vou até o talo raízes agora se não tiver a ver com o Evangelho eu só tenho uma opinião e até no site eu aposto como a coloco lá no link opinião é só minha opinião se discordarem eu nem respondo eu costumo responder só quando eu posto uma coisa que eu chamo de Evangelho e alguém vem querer contraditar o Evangelho aí eu vou em frente mas minha opinião meu Deus é só minha opinião radicalismo não é isso a minha radicalidade é no Evangelho a gente fala homem de fronteira homem de fronteira geralmente a gente fica jogando essa figura como sendo alguém que tem alguma parcela de poder o sacerdote o político e tal só que a gente percebe dentro da gente que nós temos também partes de fronteira digo às vezes eu no trabalho sou um cara de fronteira embora em casa não seja essa natureza de fronteira isso vai ocupar nas outras áreas e aí você faz o discurso e a pessoa que está lá ouvindo diz assim fica procurando no pastor dele esse homem de fronteira mas a igreja não está cheia desses crentes de fronteira de pessoas que crentes de fronteira é o que mais tem quer dizer aquela história que a Adriana morre e o Adriano pergunta o povo cristão se tornou gente de fronteira dependendo de onde eles estejam eles são camaleônicos e miméticos crente hoje em dia só é crente na presença de crente peraí explica isso melhor crente só é crente na presença de crente sem crente só é crente na igreja ou no ambiente dos crentes se você soltar um crente num ambiente onde não tenha crente ele é quem mais solta a franga pode ter certeza disso meu irmão o gente sabe disso todo mundo sabe disso mas pois bem o Adriano morre de rir da história o jovem está morrendo de rir lá também solta a franga então a Adriana morre de uma história que o meu amigo Alexandre Chimenez que é lá da igreja carismática episcopal do Recife conta de um personagem do folclórico evangélico no Nordeste mas que foi uma figura real existente por isso eu não vou nem dizer o nome dele porque ele tem filhos netos eu conheço a família mas ele foi uma figura do folclore coisas eram verdadeiras outras eram já invenções atribuídas a ele porque ele virou o ícone da graça nordestina evangélica e dentre essas coisas engraçadas tem ele também era evangelista presbiteriano mas tinha um pezinho na renovação carismática mas não queria dizer que tinha não queria porque naquele tempo podia ser expulso da igreja presbiteriana era o tempo da renovação espiritual aí diz que ele chega na casa de uma senhora rica presbiteriana e geralmente presbiteriano e rico não era pentecostal nem carismática aí ele chega querendo fazer uma média né aí diz assim ah irmã já ouviu falar nesta praga nesta heresia que vem do sur e que está chegando aqui com este nome de avivamento e renovação espiritual com este tal de batismo com o espírito santo com este povo todo esta praga que ensina a falar em línguas estranhas a amada irmã já ouviu ela disse já inclusive eu fui batizada no espírito santo e falo em línguas ele oh aleluia sem este poder não vai é assim que crente é é por aí mesmo pastor então meu irmão é meu Deus dependendo de onde ele esteja eu fui presidente de grupos de associação de pastores do país inteiro e lidei na vinde com milhares de pastores as vezes eu levava susto de ver o que o cara me dizia no particular e depois se tivessem vinte reunidos e eu não estivesse presente eu chegasse por trás e ele não me visse se aproximando os discursos antitéticos que eu ouvia eu dizia não é possível que cara é esse você então viveu dias de fronteira na EVB porque foi uma pergunta eu não digo o tempo todo que a coisa mais diabólica que já existiu na minha vida foram os meus dias de fronteira na EVB quando eu me tornei o representante e a voz da média evangélica ponderada eu já não confessei aqui neste mesmo programa as depressões profundas que aquele mal me fez como eu fiquei tão nauseado daquilo mais do que qualquer coisa eu tenho dito que o pecado mais horrível que entrou na minha vida foi ter consentido me tornar eu tenho havido as pressões que tenho havido eu não era homem de fronteira e sou macho o suficiente para dizer não para o mundo inteiro se for o caso mas tinha uma vaidadezinha latente dentro de mim crescendo havia uma obamizaçãozinha dentro de mim que me fazia crer que talvez eu fosse o cara que pudesse reconciliar aquela hidra que nem o Espírito Santo reconciliou até agora porque eles de Deus só usam o apelido e de Jesus só usam as letras e do Espírito Santo só o grito de guerra mas não há a verdade do Evangelho nos seus corações logo logo eu vi que eu tinha entrado num barco furado e que a minha alma era a maior agredida e que aquilo estava me fazendo comer e beber na mesa de homicidas sem exagero e olha que eu almoçava toda terça e quinta em Banguú e não sentia que eu comia na mesa de homicidas e só tinha bandido agora com aquela pastorada que matava almas espíritos e alguns que encomendavam até a morte de outros para herdarem os seus campos missionários pelo amor de Deus era um covil de demônios como nem nos centros de Umbanda que em banda onde eu já estive eu senti qualquer presença tão perversa e o grande mal na minha alma era sentir que por razões que naquele tempo eu dava a justificativa de que seria para um bem maior do evangelho eu estava permitindo que a minha alma se intoxicasse daquele lixo todo que me fez um mal imenso um mal imenso que não ficou em mim como perspectiva de diplomacias miméticas e camaleônicas não mas ficou em mim como mágoa como trauma como dor como vergonha como angústia e que depois de um tempo se transformaram como eu disse no início do programa numa ira latente sem nome e sem endereço mas contra aquele pacotão inteiro eu agora quero apenas dizer o seguinte sem justificar nada tanto é que eu disse que no meu coração essa coisa já não está mas eu posso até crer usando uma linguagem de juízes um elemento sãsônico que aquele mal veio da parte do Senhor para gerar o tipo de quebra e de ruptura sem a qual este programa de hoje não estaria acontecendo talvez eu tivesse me tornado uma outra pessoa para a perdição da minha alma de modo que eu celebro o amor de Deus todo dia pedindo a ele que me faça um hebreu um homem cruzador de fronteiras sem medo cruzando até a fronteira das portas do inferno mas é confessando o que eu confesso em todo lugar sem adaptações sem médias sem messianismos sem esperanças de que a divisão do meu ser vai salvar alguma coisa porque a única coisa que produzirá é a destruição da minha alma então era isso que basicamente eu queria ter conversado com vocês sobre homens de fronteira alguém tem alguma coisa a dizer para a gente concluir que o tempo terminou o que é que está por trás do camarada de fronteira você acha que é só esse espírito messiânico o cara que tem dificuldade em dizer não não está na berlinda ali só que esse aí já é o que não sabe dizer não já é uma pessoa na fronteira pela doença pela doença da sua incapacidade de afirmar coisas esse caso que a gente tratou o programa inteiro não é esse caso é o caso da deliberação é da deliberação de achar este lugar inexistente de querer este lugar que Deus não tem a síntese da acomodação é Deus está em tudo e está em todos mas diz não o dia inteiro diz não o dia inteiro faz o bem vir sobre justos e injustos mas nem por causa disso ele deixa de dizer não de bater de frente e Jesus diz olha ai daquele que não queira ficar sobre a rocha porque se ele se jogar contra ela ele se espatifa pior ainda é quando a rocha cai sobre ele que ele é reduzido a pau esse é o destino do homem de fronteira um dia ele dá de cara na rocha ou um dia a rocha cai na cara dele nosso lugar meu irmão é plantados na rocha hebreus sempre andando na rocha mas nós não somos a média ponderada de nada mas somos apenas gente do caminho da verdade e da vida gente do evangelho que Paulo disse ainda que um anjo de luz tente melhorar ou diminuir mande embora porque será um anjo de fronteira então gente boa de Deus só mais uma coisa pois não meu mano o Ricardo ele pede oração por uma entrevista que vai fazer amanhã amém alguns irmãos de fora como o Enoch de Nova York de fora do Brasil claro né mas tem gente de Xerém por exemplo é tão longe que é quase como se fosse e tem o irmão da Holanda tá aqui também eu não anotei o nome e o Tobias queria um tema sobre música com vocês aqui na nossa conversa é então vamos incumbir o Jack uma hora de trazer os outros dois músicos aí pra gente conversar tá bom a gente combina tá bom e eu vou então pedir Tonho pra você de fato encerrar fazendo esta oração por esses irmãos tá e é Adriana tá dizendo aqui lembra de Lucas 626 dos ais sobre os falsos profetas ais de voz quando todos nos levarem louvarem podemos entender que esse ai também é pros fronteiriços e suas incoerências inquerências inconvenientes não vim trazer a paz e sim a espada disse Jesus com absoluta certeza o falso profeta como eu disse no início do programa se o profeta verdadeiro não é o homem da fronteira e eu usei o sacerdote como o caso mais típico do homem da fronteira um dia se a gente tiver tempo era legal uma conversa sobre a diferença entre o sacerdote e o profeta quando a gente entende a diferença entre o sacerdote e o profeta a gente entende boa parte do velho testamento interessante e do novo também antes disso não se compreende trazer isso aqui pra cá pra conversa o outro o outro cara que esse é confessado explicitamente um homem de fronteira é o falso profeta esse aqui é contratado aceito o pagamento pra e sobre esses aqui que ficam querendo que todos os louvem né foi que basicamente nós falamos aqui tem até alguns falsos profetas que escolhem qual é o lado maior tem aquele falso profeta que quer ser louvado por todos em cada lugar ele diz uma coisa agora tem aquele que não que é o falso profeta da maioria aí é o falso profeta de ibope aí ele diz assim bom pra onde é que o vento tá soprando é lá que eu vou profetizar aí ele diz o que aquele grupo que eu vi é profeta de marketing eu até citei gente aqui que a cada mês faz adaptações né esses aí não são necessariamente esses que querem ficar bem com todos alguns até nem ligam de ficar bem com alguns porque eles de ficar mal com alguns porque eles sabem que todos aqueles nos quais eles batem são minoria você não vê esses que são raivosos e que dizem que são profetas mas só são profetas do fluxo da maioria fluxo da onda daquele tempo e daquela hora bater em ninguém mais poderoso do que eles no momento só se for de fora aí bate na rede globo porque a rede globo é do diabo mesmo mas não bate em ninguém que seja do meio é o que eles dizem claro não, não vê você não vê ninguém batendo de frente com o Macedo você vê no meio evangélico nenhum deles nenhum deles ó, o Malafaia que bate de frente aí com um monte de conceitos e tudo, né até acerca de mim quando ele fala lá mal de mim já faz tempo que ele não menciona meu nome ele só descreve tudo pra todo mundo achar que sou eu mas ele não fala meu nome porque hoje em dia se ele falar que sou eu ele perde milhões em 99 não em 99 eu tava tão quebrado que ele podia falar antes de 99 ele falava lá naquele 25ª hora mas antes ficava 15 minutos me elogiando depois descia o pau então esse tipo aí é aquele que não tá afim de ficar bem com todos ele só topa ficar mal com a minoria porque se ele ficar mal com a minoria naquele tema significará que ele ganhou a maioria que não gosta de quem defende aquele tema então ele só tá escolhendo quantidades de público essa é a doença mais comum do homem de fronteira pastor de igreja que você vê dentro da própria comunidade da igreja e aqui o nome mencionado do Silas que eu menciono na simplicidade como outro dia eu mencionei o da Valnice com todo amor e hoje aqui já confessei a minha oração e o meu desejo de vê-lo convertido genuinamente a pureza do evangelho sabe convertido mesmo então tem milhares dele por aí ele fez escola e outra coisa não foi ele que inventou essa escola ele já é filho dessa escola que ele aprendeu na família na casa na denominação dele porque infelizmente de todas as denominações evangélicas brasileiras a rainha da fronteira é a Assembleia de Deus a rainha da fronteira quem é de lá já sabe o que eu estou falando não é é ódio e ódio e ódio descarado desgraçado declarado eu sei de muita coisa recebo todo dia informes de todos os lados ódios e ódios e ódios se anarquizam se odeiam não querem se latar aí você vê as campanhas deles para a presidência da da denominação todo mundo ali dizendo olha se for votar no irmão tal não foi tal aquilo ali aquilo outro mas senta com um deles assim no particular meu amigo é ódio babante espumando mas de público é todo mundo homem de fronteira politicamente correto amado amado querido aquela conversa toda acaba virando um convívio de diabos porque é o que dá uma dor ouvir o caso sinceramente o demônio gosta disso eu sinto muito meu irmão eu não estou aqui para pesar o coração de mim não não é porque realmente é eu fico triste de ser assim estou triste com o que você está falando e aqui eu não estou falando do povo não muito povinho santo de Deus muito povo bom porque acerca deles irmãos eu dou testemunho de que eles tem zelo de Deus porém sem entendimento diria Paulo agora a moçada que está lá em cima não dá para ficar lá em cima inocente não dá para ficar um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos estourando mas se começar a chegar um pouquinho mais perto do terceiro escalão não precisa ser nem do segundo nem do primeiro a inocência já acabou a corrupção se o cara não se cuidar come ele todinho a igreja previteriana que seria o exemplo antitético também está cheio disso está cheio disso de contra cara com outros modos outra roupa com psicologia a mesma coisa os batistas metodistas só tem formas distintas e aqui no caminho da graça se a gente não tomar cuidado daqui a pouquinho vai ter aí gente de fronteira também é porque eu ainda estou vivo e a moçada sabe que enquanto eu estiver vivo eu não serei um homem de fronteira todo mundo já deu para perceber isso então ou nem chega perto para andar comigo ou então fica longe demais para não expressar seu sentimento do contrário essa pessoa vai ter que praticar isso de maneira muito sigilosa e escondida porque se quiser transformar isso numa política relacional ela sabe de que enquanto Deus me der vida neste mundo vai ser dois tempos um é propor e o outro é engolir seguido de um convite sério para que se converta porque o evangelho de Jesus está na fronteira da morte gritando para dentro da morte saiam daí não tem conciliação agora isso não é radicalismo isso é radicalidade com tudo que não é importante não tem porque a gente ficar discutindo só tem importância aquilo que pode fazer bem de vida ou mal de morte para o coração das pessoas já passamos a hora você podia orar por essas pessoas meu querido Tony Senhor Deus nós colocamos diante do Senhor com coração em temor porque o que temos conversado aqui diz para mim respeito a mim e cada um que ouça que possa entender que diz respeito é a cada um para que o evangelho de Jesus Cristo seja verdade em cada coração esses irmãos amados que tem entrado participado outros que vem mas não participam que tem um temor de Deus cujo compromisso deve ser com Jesus Cristo amém faça isso Senhor oro também pelos irmãos que são de muito longe que é muito mais difícil poder vir aqui irmãos de fora do nosso Brasil que o Senhor esteja abençoando esses servos esses irmãos amados me peço pelo Ricardo Senhor que vai fazer uma entrevista amanhã que abra todas as portas para ele em nome de Jesus por misericórdia e te peço Senhor que nos abençoe eu sou pastor Caio sua saúde abençoe Senhor Jack que aqui está abençoe o nosso irmão que está aqui do lado Senhor todos aqueles que trabalham aqui com o Caio opere essa bênção nos ajude despeça-nos em paz em nome de Jesus amém amém obrigado gente boa de Deus tchau tchau até amanhã bye-bye